Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edilene Maria e seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porém muito especial. Eu estou participando de uma hashtag linda que eu amei porque eu já estava com vontade mesmo de fazer o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e se trata da hashtag suplá com as amigas. E quem idealizou essa maravilha, essa ideia, foi a Luzago Atelier e a Natália Silva. E eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o canal, o link do canal, dessas duas maravilhosas aí que faz peças lindas no crochê para ajudar vocês, né? E quem me desafiou para fazer essa hashtag, gente, eu amei, foi a minha querida amiga Zilda Marcos. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal da Zilda para vocês irem lá dar uma visitada também. Eu amei participar, tá bom? Eu quero agradecer muito, muito mesmo a minha amiga querida Zilda e ela me desafiou e eu fiquei muito contente porque já está chegando o Natal e aí eu já pensei, vou fazer uma peça já para o Natal. Então, o desafio é fazer uma dupla de suplá, ó, uma duplinha, dois, para apresentar aqui para vocês como ideia e inspiração e espero que vocês gostem muito, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu usei para fazer o nosso suplazinho aqui. Então, aqui está ele, nosso suplazinho. Eu amei, vou mostrar assim, ó, meio de longe para vocês. Tá vendo? Eu amei, ficou muito bonito. Agora eu vou passar para vocês a medida que ficou o meu suplá. De uma pontinha a outra, ó, ele ficou com 36 centímetros, ó. Deixa eu mostrar aqui bem, olha aqui. 36 centímetros, eu amei esse tamanho. Achei um tamanho maravilhoso. Amei fazer. Vou mostrar para vocês a linha que eu usei, ó, eu usei barbante número 6, tá? Vermelho, vermelho bem bonito. Aí eu usei agulha 3,5 e eu usei essa linha aqui, gente, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é muito linda, que é o avesso do nosso trabalho. Olha só, é uma linha ouro. Muito, muito linda, eu amei. É a primeira vez que eu estou usando ela. Eu já tinha comprado ela e estava guardada, porque eu não tinha usado ainda, não sabia ainda onde eu ia precisar usar ela. E agora, ó, ela achou aqui. Essa aqui é a Encanto Círculo, gente, essa cor é a cor ouro, tá? A moça, quando me vendeu, ela falou que era a cor ouro, né? Mas aqui está dizendo assim, ó, cor 75, não, isso, cor 75 e 77, tá? Aí, ela, olha, gente, ela é muito bacana, essa linha, tá? Ela é bem molinha, ela tem, além, ó, ela tem um, ela tem um caimento bom, tipo, para fazer franja de blusa, franja de roupa. E no, assim, ó, usando no trabalho, ela dá uma estruturada no nosso trabalho bem, mas eu amei mesmo trabalhar com ela, tá? Então, esses foram os materiais que eu usei para fazer o nosso suplá, a nossa hashtag, suplá com as amigas, que eu amei participar. Muito obrigada, muito agradecida, de verdade. Suplá, eu fiz inspirado no meu tapete de degradê redondo. É um processo criativo que eu tirei de lá, porque é a mesma coisa, só muda alguns passos aqui, que eu adaptei, mas é muito simples. Tem muitos canais no YouTube também ensinando a fazer esses passos aqui, que é um passo maravilhoso e super econômico aí para fazer tapete, para fazer suplá. Então, eu fiz isso e aqui, ó, quando eu terminei, eu adaptei esse biquinho, que é um bico muito simples, gente. Eu fiz, eu subi aqui um ponto baixo e fiz seis correntes, a cada cinco pontos altos que eu pulei, eu fiz um ponto baixo, fui fazendo seis correntes, aí fazia, contava cinco pontos. Um ponto baixo, assim por toda a volta. E depois eu fui preenchendo essas correntes aqui com quinze pontos altos dentro dele, tá? Em toda a volta. E depois eu vim fazendo acabamento com essa lindeza dessa linha aqui, que eu tô apaixonada. Fazendo um ponto baixo, ó, tá vendo, ó, sete pontos baixos no oitavo, um picô. E mais sete pontos baixos descendo e fui fazendo pontos baixos muito simples por toda a volta. Ele é rápido para fazer, muito econômico. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero desafiar também três queridas que eu amo muito. Vou desafiá-las, eu espero de verdade que vocês aceitem esse desafio, porque eu amei, gente, participar. A primeira pessoa que eu convidei foi a Renata do canal Eu Quero, Eu Consigo. Eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo o link do canal dessas queridas que eu tô falando pra vocês, que também tem canal, que também tem passo a passo, que também tem muita dica. É a Renata do canal Eu Quero, Eu Consigo. Aí, em segundo lugar, eu convidei a minha amiga Elane Cardoso, minha paixão, que eu amo. Elane, eu sei que você falou numa live que você já estava participando, mas eu não sabia e eu tô te convidando de novo, se possível. Ai, meu Deus. Olha que desafio pra você, Elane, que eu amo. Gente, a Elane também tem canal no YouTube e o canal dela é maravilhoso, incrível, eu amo. Tem muitas dicas também, muitos passo a passo. Agora também tem o crochê afrodisíaco lá, então vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. A pessoa também escolhida por mim, com muito amor também, foi a minha queridíssima amiga Cris Mendes, tá? Também vou deixar o link na descrição deste vídeo, do canal da nossa amiga Cris Mendes. É uma pessoa que eu amo muito e você também está desafiada, Cris Mendes. E eu espero de verdade que vocês aceitem o nosso desafio, porque agora virou uma corrente, né? Através das nossas queridas Luz Água Ateliê e Natália Silva, que idealizou esse projeto lindo, maravilhoso, que eu super amei fazer. Eu tô muito feliz, tô muito contente de ter participado, além de já ter adiantado os meus suplá de Natal. Agora aqui em casa nós somos sete pessoas, contando com a minha nora, então eu vou ter que produzir aí, ó, mais cinco desse aqui, pra gente montar nossa ceia de Natal. E eu amei fazer, eu espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.